Eu vou falar dele Eu vou falar dele É obra da natureza É obra da natureza É fruto maduro do mar Correnteza vai, correnteza vem Viajo no rio Arari, chego até em Belém Tomo no vero peso, o gostoso açaí A famosa maniçoba e o pato no tucupi Tomo no vero peso, o gostoso açaí A famosa maniçoba e o pato no tucupi É isso aí povo de cachoeira Esse é o nosso rio Arari, o santuário dos peixes Segura meu compadre Eu vou falar dele Que corta o centro da ilha É o sustento da família Onde o pescador vai pescar É o santuário dos peixes Que enche e também vaza É a maré que extravaza Onde o boto vai boiar É o rio Arari Em frente de cachoeira Ele é uma corredeira É fruto maduro do mar É obra da natureza É obra da natureza É obra da natureza É fruto maduro do mar É o rio Arari Em frente de cachoeira Ele é uma corredeira É fruto maduro do mar Correnteza vai Correnteza vem Viajo no rio Arari Chego até em Belém Tomo no ver o peso O gostoso açaí A famosa maniçoba E o pato no tucupi Tomo no ver o peso O gostoso açaí A famosa maniçoba E o pato no tucupi Um abraço pros pescadores Do bairro do Choque Petrópolis e Aeroporto Segura sua mão! É gente pra todo lado É gente que nunca viu Do Pará e do exterior Gente até do Brasil Chegando de barco e carro Vem gente até de avião Pra corrida de cavalo Na festa do Bastião Que maravilha! Que coisa rara! A corrida de cavalo Cavalo Marajoara Que maravilha! Que coisa rara! A corrida do cavalo Cavalo Marajoara Os campos de cachoeira Aqui bancada é montada O povo já tá chegando Vai começar a largada Ambulante pra todo lado Faça chuva ou faça sol Tem corrida de cavalo Na ilha do Marajó Que maravilha! Que coisa rara! A corrida do cavalo Cavalo Marajoara Que maravilha! Que coisa rara! A corrida do cavalo Cavalo Marajoara É gente pra todo lado É gente que nunca viu Do Pará e do exterior Gente até do Brasil Chegando de barco e carro Vem gente até de avião Pra corrida de cavalo Na festa do Bastião Que maravilha! Que coisa rara! A corrida de cavalo Cavalo Marajoara Que maravilha! Que coisa rara! A corrida do cavalo Cavalo Marajoara Nos campos de cachoeira Aqui bancada é montada O povo já tá chegando Vai começar a largada Ambulante pra todo lado Faça chuva ou faça sol Tem corrida de cavalo Na ilha do Marajó Que maravilha! Que coisa rara! A corrida do cavalo Cavalo Marajoara Que maravilha! Que coisa rara! Que maravilha! A corrida do cavalo Cavalo Marajoara Cavalo Marajoara Segura, meu irmão Eu sei que eu nem vou gostoso Eu sei que eu não vou gostar Cari, meu irmão A corrida do cavalo Fui lá e vi as coisas que tem lá Pedaço de igaçabas espalhada por todo lugar É sinal de que existiu uma civilização Há muitos anos atrás que viviam em um leão É o tesouro dos bichos que tem hoje e amanhã Lá que vivia a tribo dos índios Aruã Habitar em Cachoeira e devemos preservar Um pedaço da história dos índios do Pará Habitar em Cachoeira e devemos preservar Um pedaço da história dos índios do Pará Só temos lembrança do povo que tinha lá Foi lá que conseguiram se refugiar Se protegendo dos bichos que deixam de marajoara É o cíndio, os aroãs, a rua de a dor de água Fui lá e vi as coisas que tem lá Pedaço de igaçabas espalhada por todo lugar É sinal de que existiu uma civilização Há muitos anos atrás que viviam em um leão É o tesouro dos bichos que tem hoje e amanhã Lá que vivia a tribo dos índios Aruã Habitar em Cachoeira e devemos preservar Um pedaço da história dos índios do Pará Habitar em Cachoeira e devemos preservar Um pedaço da história dos índios do Pará Só temos lembrança do povo que tinha lá Foi lá que conseguiram se refugiar Se protegendo dos bichos que deixam de marajoara É o cíndio, os aroãs, a rua de a dor de água Música 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 Já fui lá e voltei Estou em Belém do Pará Está me dando saudades Acho que vou voltar Vou rever aquela ilha A escola que estudei Vou curtir aquelas festas Aquela ilha eu amei Que maravilha As coisas que tem lá Fui até em Salva Terra Na praia fui me banhar Em Cachoeira Lá eu me diverti Dancei lá no Badupio Lá na praça eu amaneci Que maravilha As coisas que tem lá Fui até em Salva Terra Na praia fui me banhar Em Cachoeira Lá eu me diverti Dancei lá no Badupio Lá na praça eu amaneci Música 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 Urubu do Marajó Foi passear em Belém Urubu do Marajó Foi passear em Belém Foi ver as coisas bonitas Que aquela cidade tem Foi no Mangueirão Visitou Na Gal das Graças Visitou Portão da Amazônia Visitou Pelo Rio visitou Chegou no Pelo Penso Ficou muito abismado Com a briga dos urubus Que estavam todo atolado Brigando por os peixinhos Que na lama está deixando No meio do pitiu Era uma briga só Como diz a dona onete A rainha do carimbó No meio do pitiu Era uma briga só Como diz a dona onete A rainha do carimbó Urubu do Marajó Disse eu vou me mandar Sei que naquela ilha Como eu não vou passar Ficando no vero peso Não vou ser entrevistado Nem fica bem na foto Ainda vou ser roubado No meio do pitiu Era uma briga só Como diz a dona onete A rainha do carimbó No meio do pitiu Era uma briga só Como diz a dona onete A rainha do carimbó Chegou no Pelo Penso Ficou muito abismado Com a briga dos urubus Que estavam todo atolado Brigando por os peixinhos Que na lama está deixando No meio do pitiu Era uma briga só Como diz a dona onete A rainha do carimbó No meio do pitiu Era uma briga só Como diz a dona onete A rainha do carimbó Esta é a história do Urubu do Marajó Foi pra Belém mas não se deu bem E voltou pra ilha Ja, 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 ja No meio do pitiu Tchau Tchau, tchau.